Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Com o apoio do programa Calha Norte e Municípios do Acre e do Amazonas, receberam obras de infraestrutura e assistência social. Equipes técnicas do Calha Norte fizeram vistoria em 40 obras realizadas em 16 municípios do Acre e em 5 do Amazonas. Os empreendimentos incluem centro administrativo, escola e espaço de convivência indígena, que beneficiará 200 pessoas. Em apoio à campanha do agasalho, o Ministério da Defesa entregou doações destinadas às pessoas em situação de vulnerabilidade impactadas pelo frio. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio, recebeu a primeira-dama Michele Bolsonaro para entregar doações à campanha, promovida pelo programa Pátria Voluntária. Cerca de 800 agasalhos foram arrecadados com contribuição de servidores civis e militares da pasta e das Forças Armadas. Militares realizaram serviços sociais e de saúde em comunidade indígena no Amazonas. Em apoio ao Hospital de Guarnição de Tabatinga, militares da área de saúde do Exército realizaram exames laboratoriais e preventivos, atendimentos clínicos, cardiológicos, odontológicos, entre outros. A comunidade indígena também participou de atividades culturais e de palestras sobre a atuação militar e a preservação do meio ambiente. Acompanhe nosso site e mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos de defesa. Até a próxima!